A chuvinha vai e vem em Kyoto, e nós também, pra lá e pra cá. Não consigo escolher o santuário mais bonito da cidade. O dourado que mostrei no outro vídeo, ou esse aqui, o Fushimi Inari Taisha. Ele toma toda a montanha sagrada do deus shintoísta do arroz, o deus Inari. Esses toriesgates nos levam pelas trilhas da montanha. Cada um desses portais foi doado por uma pessoa ou empresa em agradecimento por uma graça alcançada. Na parte de trás, tem inscrição com o nome e a data do doador. Chove pra caramba. Chove pra caramba. Chove pra caramba. Pelo caminho, várias estátuas de raposa. Elas são os mensageiros de Inari aqui na terra. Demos a sorte de visitar Kyoto durante o Gion Matsuri, um festival que dura todo mês de julho. Ele existe desde o ano 869, quando a cidade sofreu com uma grande praga e o imperador Seyua ordenou a criação de um ritual de purificação para acalmar os deuses das forças da natureza. Essas aí são geishas de verdade. Esse aqui é o distrito delas. O distrito que dá nome ao festival. As ruas são tomadas por gente de todo o Japão. De repente, ouça um som conhecido, diferente das músicas japonesas. É a capoeira brasileira que se difundiu para o mundo todo. O festival termina com um tipo de desfile, um transe coletivo e poderoso. É a capoeira brasileira, um transe coletivo e poderoso.